Mais um imposto no Brasil de Lula. Ainda tem alguém surpreso com isso? Agora, a vítima são os motoristas de aplicativo. Me diga se o governo Lula não está mesmo preocupado com os trabalhadores. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Por mais que a reforma tributária proposta pelo governo Lula tenha sido defendida por isentões e outros adoradores do Estado, a verdade é que nós já sabíamos, desde o princípio, que ela seria uma tragédia. Não há reforma tributária que não tenha por principal objetivo aumentar impostos. Ainda que a desculpa dada para sua aprovação seja a simplificação tributária. Sim, o Brasil é um verdadeiro manicômio no que se refere à declaração e ao pagamento de impostos. Mas o Estado nunca joga para perder. Se os políticos tiveram a brilhante ideia de propor uma reforma tributária, é porque eles queriam roubar ainda mais a população. Agora, o que antes era apenas uma especulação dos libertários mais calejados, começa a ganhar contornos de realidade. O grupo de trabalho responsável por regulamentar a reforma tributária no Congresso Nacional segue em suas atividades a pleno vapor. E as notícias vão surgindo em tão grande número que muita coisa passa despercebida. Neste caso, contudo, o buraco parece ser bem mais embaixo. Ao que tudo indica, a bola da vez no que se refere à sanha arrecadatória estatal são os motoristas de aplicativo, como o Uber em 99. Estamos falando de uma verdadeira multidão de trabalhadores, composta por 1,3 milhões de brasileiros, que ou dependem desses aplicativos para viver, ou que os utilizam para completar sua renda. O que está previsto no texto preliminar de um dos projetos de lei complementar formulado pelo grupo de trabalho é uma verdadeira crueldade estatal contra esses trabalhadores. Além de, claro, tornar os serviços mais caros para nós, o populacho. Aliás, sempre é importante perguntar por que no Brasil se ganha tão pouco e tudo é tão caro? Ora, meu querido, é só ver o que o Haddad tem feito todo santo dia de sua gestão no Ministério da Economia. O principal ponto é o artigo 21 desse projeto de lei, que trata dos pagadores de impostos que estarão sujeitos aos dois principais tributos instituídos nessa reforma. Nesse dispositivo legal, lemos que abre aspas é contribuinte do IBS e da CBS o fornecedor que realizar operações de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. Fecha aspas. Sem dúvida, isso se aplica a tais motoristas, uma vez que o governo tentou, mas ainda não conseguiu regulamentar sua profissão. Pois bem, vamos decifrar essas siglas no contexto da reforma tributária. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, é o tributo que será destinado aos estados e aos municípios, englobando os atuais ICMS e ISS. Já o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, é o tributo federal que engloba os atuais IPI, PIS e COFINS. E se você quer saber qual é a diferença prática entre imposto e contribuição, problema seu. O Estado não lhe deve explicação. Ok, mas afinal de contas, de quanto estamos falando? Qual vai ser o valor desses dois impostos? Ainda é difícil precisar, mas os cálculos preliminares do próprio governo apontam para uma alíquota efetiva total de 26,5%. Até o fim da fase de regulamentação da reforma tributária, muita água pode rolar. E o que já está ruim, como sempre, pode ficar ainda pior. Aliás, as coisas já são piores do que parecem. Afinal de contas, a base de cálculo a ser utilizada para apurar esses tributos vai levar em conta a receita bruta oferida pelos profissionais, e não o resultado líquido, após descontados os gastos totais. Ou seja, custos como gasolina, manutenção e outros, relacionados ao desempenho desse serviço, e que costumam representar de 40% a 60% do valor total recebido pelos motoristas não vão ser abatidos da base de cálculo. Transformando isso em números, de cada R$ 100 recebidos em suas corridas, o motorista ficará com alguma coisa entre R$ 13 e R$ 33. Ou, de forma mais clara, na maior parte dos casos, o Estado vai ficar com mais dinheiro que o próprio motorista. E será que dá para ficar ainda pior? Mas é claro que dá. O amor não para. Afinal de contas, a ideia estapafúrde de regulamentar esse setor ainda não foi completamente esquecida. E se as coisas seguirem como o governo Lula deseja, então os motoristas podem ser obrigados a recolher o INSS sobre o valor de suas corridas. Na prática, o que Lula está fazendo é proibindo mais uma profissão no país das profissões proibidas. É claro que não dá para ter certeza de nada disso ainda. A regulamentação da reforma tributária está apenas no começo. E muitas alterações no projeto formulado pelo Grupo de Trabalho Parlamentar ainda serão feitas, antes da coisa toda começar a valer. Além disso, a reforma tributária se mostrou tão complexa que serão necessárias inúmeras leis complementares e até décadas de transição para que tudo esteja funcionando em sua totalidade. Por isso, chega a ser cômico lembrar daquela turma que defendeu a reforma tributária e que até votou em seu favor, afirmando que ela iria simplificar as coisas. Pois bem, a simplificação é para o Estado, não para você que não tem lobistas em Brasília para defender seus interesses. Tudo começou com a promessa de um IVA, Imposto de Valor Agregado, algo que, por definição, deveria ser único. só que esse imposto único já foi dividido em dois, conforme explicamos ainda há pouco. E para piorar, alguns impostos como IR e CSLL vão ficar de fora dessa unificação. Além disso, a ideia original era ter uma alíquota única para todas as atividades econômicas. Agora, já se sabe que a reforma tributária vai contemplar uma série de exceções. Determinados itens ficarão isentos de tributação, enquanto outros serão sobretaxados. Já outros itens terão redução de sua base de cálculo e suas alíquotas. Enfim, vão trocar um emaranhado de leis irracionais por outro emaranhado sem sentido. Imagina o inferno que vai ser configurar o seu sistema, senhor comerciante, para atender a toda essa simplificação. E, claro, ainda tem aquela bela multa para quem cometer qualquer deslize na hora de pagar suas contribuições. São capitalista malvadão. Ainda assim, o que foi apresentado até o momento nos dá um bom vislumbre do que será a reforma tributária, no fim das contas. E como já tem um tempo que eu não falo isso, lá vai. A coisa ainda pode piorar. Também o imposto seletivo, o famoso imposto do pecado, vai ferrar os motoristas de aplicativo. E mais um monte de gente, é claro. Esse imposto prevê uma alíquota extra para itens que são considerados prejudiciais para a saúde e para o meio ambiente. levando-se em conta que até as flatulências da sua vovó podem prejudicar a natureza, então tudo pode estar sujeito a esse imposto seletivo. É por isso que dentro dos itens para os quais se prevê uma alíquota extra, entram os automóveis. Pois é, vai ser mais caro comprar um carro para trabalhar de Uber por conta desse imposto. Só que acredita ou não, a coisa só piora. Também a gasolina vai ser taxada pelo imposto do pecado. Ou seja, além de pagar mais imposto para comprar um carro, você vai ter que pagar mais imposto para abastecê-lo. Ah, mas é só comprar um carro elétrico então, porque ele não polui o meio ambiente e nem queima combustíveis. Pensa o pobre incauto pagador de impostos. Não, cara amigo, os carros elétricos também pagarão o imposto seletivo. E não me pergunte por quê, eu já desisti de entender essa loucura. Parece que no Brasil, pecado mesmo é ter nascido aqui. Podemos concluir a partir dessa análise algo muito importante e que nos demonstra com clareza qual é a verdadeira finalidade do Estado. Ao que tudo indica, o governo quer mesmo é destruir o trabalho por aplicativo. E se você quer saber qual é o motivo que leva a essa atitude sádica, a explicação é bem simples. É que esse tipo de trabalho funciona muito bem sem a intervenção estatal. O trabalho por aplicativos é descentralizado, autônomo e por isso extremamente eficiente. Hordas de pessoas estão abandonando a CLT para abraçar esse tipo de trabalho por um simples motivo. Nesse sistema não regulamentado, os ganhos são maiores. E isso o Estado não pode permitir. Já pensou se essa moda pega? Já pensou se todos descobrem que trabalhar e ser pago por isso sem penduricalhos e sem ser extorquido pelo Estado é melhor do que ter carteira assinada? Pois é, se isso acontecer, o Estado não dura mais seis meses. Ainda assim, o último iludido com promessas de políticos esperava que o governo dos trabalhadores se preocupasse com o valor do trabalho humano, ao invés de querer tributar a mão de obra e roubar uma parte ainda maior do salário de quem sua camisa para ganhar a vida. Acontece que o PT não é o partido dos trabalhadores, ele é o partido dos sindicalistas e de outros parasitas que não trabalham de verdade, mas que desfrutam de uma vida abastada e confortável às suas custas. E como quaisquer outros políticos brasileiros, os petistas aliados do Lula vão querer manter sua boa vida às custas de suas novas vítimas, os motoristas de aplicativo. Na medida em que a reforma tributária vai ganhando contornos mais claros, mais clara se torna também a certeza de que nós, libertários, estávamos certos desde o início. A reforma tributária serve apenas para roubar mais dinheiro do povo. Trouxa foi quem acreditou que isso poderia ser diferente e Idiota Útil foi quem se prestou ao trabalho de advogar por essa reforma. Ainda é cedo para saber se os motoristas de aplicativo realmente vão ser tributados nessa proporção. Contudo, o fato de que, além de existir, essa possibilidade é bem provável, nos mostra que, sem dúvidas, o Brasil não tem futuro no Estado, porque por aqui o trabalho é o maior dos pecados. A cada nova atitude de Brasília se faz necessário um movimento de proteção da nossa parte. Proteção de nosso patrimônio, proteção dos frutos de nosso trabalho, proteção de cada um de nós e de nossas famílias. A saída está fora do Estado, em ações agoristas e uso de tecnologias que nos permitam lutar em melhores condições por aquilo que é nosso por direito natural. Para conhecer o Arcade City, uma iniciativa descentralizada de transporte por aplicativos, veja agora o vídeo. A internet descentralizada vem aí. O link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado por Amazônia Livre e narrado por Gordinho Caipira. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site www.visiolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Tchau!